É, pessoal, juntou a fome com a vontade de comer. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo o que eu quero dizer com isso. O Bitcoin, então, caiu, como você sabe, na casa dos 45 mil dólares, não é novidade para ninguém. Eu estou atrasado com o conteúdo aqui, porque hoje foi um dia bem corrido para mim aqui, com esse dump aqui, eu fui também fazer um acompanhado geral aqui dos meus ativos, que pegou muita gente surpresa, inclusive eu. Eu estava acompanhando aqui o mercado, simplesmente despencou de forma muito forte aqui, fez um candle aqui, um candle de 4 horas aqui, que simplesmente foi essa empurrada. Eu estava dormindo quando aconteceu isso aqui, na verdade, então não deu nem tempo de reagir aqui. Tinha alguns stop loss para algumas altcoins, enfim. Bitcoin eu não tinha colocado, na verdade, os stop loss ali, já tinha os stop loss lá em cima, enfim. Mas, enfim, as altcoins afetam, então eu fui fazer um acompanhado geral aqui nos meus criptoativos, que estavam em operação. Felizmente eu não estava operando o Bitcoin também, senão possivelmente poderia tomar uma liquidação aqui. Mas, enfim, pessoal, vamos comentar aqui em geral o que aconteceu. A gente pode esperar o preço do Bitcoin aqui agora, no curto prazo, porque foi uma porrada forte aqui, tem regiões importantes que o Bitcoin rompeu. Antes de mais nada, vamos entender o que aconteceu com o preço do Bitcoin. Acho que é o primeiro ponto. O que aconteceu, por que isso aconteceu. Primeiro motivo, pessoal, na minha opinião, olhando aqui os mercados internacionais, a SP500 caiu muito forte. Praticamente ontem aqui, três dias consecutivos de queda, agora está se recuperando aqui, aqui no gráfico do Minifuturos. A Nasdaq aqui também caiu com uma região de suporte bem interessante aqui também. Caiu aqui, estava caindo praticamente durante mais de uma semana aqui, fazendo uma tendência de baixo. Agora teve um suporte nessa linha aqui também. Enfim, e o índice do dólar também, ontem, que ganhou muita força. Obviamente os mercados aqui caindo, o dólar ganha bastante força. Então, esse aqui é um outro fator também. Então, juntou junto com esse tweet aqui do Elon Musk, pessoal. O Elon Musk deu essa patada final do urso aqui no Bitcoin. Então, o Elon Musk é um cara um pouco problemático aqui, na minha opinião. Vou comentar para vocês o que eu penso aqui dele nesse sentido. Porque é um cara que já tentou manipular várias vezes o mercado, o mercado de ações lá, enfim, as ações da Tesla. Ele já tomou multas por isso. Então, se você faz o que ele está fazendo com o mercado de criptomoedas, se você faz isso com o mercado financeiro, com as ações, você sofre uma penalidade. Então, é um cara que tem um poder de influência muito grande. Então, possivelmente, o cara que tem aí uma posição em criptomoedas, não estaria brincando com o Dogecoin, Bitcoin. Eu acho que ele comprou o Bitcoin bem antes aqui da Tesla, inclusive, na minha opinião. E depois impulsionou o preço do Bitcoin com a Tesla. E agora, enfim, possivelmente vendeu antes de botar a notícia aqui, os ativos dele. E depois essa patada que percou o preço para baixo, para ele poder comprar aqui, inclusive, em uma região que é bem crítica aqui do gráfico do Bitcoin. Vou mostrar para você por que isso aqui é perigoso. Porque a gente formou um oco também lá. Vou botar aqui no gráfico para a gente poder dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, a gente formou um oco que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. O ombro, cabeça e o ombro. Que é um sinal de reversão aqui, uma formação de reversão de tendência também. Bem perigoso aqui no gráfico, no diário. Então, pessoal, enfim, é um problema que esse mercado a gente está porque tem essa questão da manipulação muito forte. E é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Infelizmente, o mercado anárquico aqui não tem muita regulação. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Tem que fazer. Então, a volatilidade também é o que me atrai nesse mercado de criptoativos. Também a gente pode ser uma coisa que também é uma faca de dois gumes, pessoal. Pode cortar para os dois lados ali. A gente tem que estar preparado sempre, beleza? Então, por isso, stop loss aí, galera. Tirar lucro sempre que possível porque a gente sabe que isso pode acontecer. Então, vamos olhar aqui para o gráfico Bitcoin primeiro. A gente pode esperar aqui rapidamente, pessoal. Botar aqui o gráfico recente para dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Então, a gente rompeu essa cunha aqui para baixo. Tinha rompido já. E parece que ele foi aqui fazer uma confirmação dessa cunhazinha aqui. Essa cunhazinha amarela aqui. Então, ele foi fazer essa subida aqui. Ele desrompeu para mim. Se ele fosse fazer até uma confirmaçãozinha aqui, por exemplo. Começou a fazer uma confirmaçãozinha que ia voltar a cair. Daí, eu estava de olho. Ele voltou a subir e desrompeu essa cunha. E depois aqui, pessoal, com os mercados, enfim. E depois o Elon Musk que voltou aqui foi mais ou menos aqui nessa região, se não me engano. O Elon Musk aqui deu essa porrada final e jogou o preço aqui rompendo a região dos 53, que é uma região que eu falei para vocês ficarem atentos que se eu romper aqui, a gente poderia ver o Bitcoin aqui formar já, buscar um fundo mais embaixo aqui e formar esse oco que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, que é nesse gráfico aqui, pessoal. Deixa eu ver se consigo tirar essas médias aqui agora. Então, esse oco que eu estou de olho. Então, o Bitcoin formando esse oquinho aqui. Então, a gente fez essas cinco ondas aqui, na minha... No meu entendimento, a gente fez essas cinco ondas aqui de subida, né? E agora poder fazer essa onda ABC aqui, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora. Nesse momento, pessoal, a gente aqui formou, né? Está formado esse, na minha opinião aqui, tá? Que eu estou vendo aqui nos gráficos. A gente formou aqui esse ombro, cabeça e ombro, tá? No gráfico diário. Vou puxar aqui para mostrar para vocês. É o que eu estou enxergando aqui, ó. Então, a gente tem aqui esse, né? O primeiro ombro, tá, pessoal? Aqui, daí a gente tem a cabeça aqui que pegou nessa região dos 65 mil dólares, né? Então, aqui não importa se a cabeça, se o topo ficou aqui, né? Mais que o final ou aqui para o meio, tá? Se não tem problema nenhum. Então, mais ou menos essa região aqui. Tá? Agora aqui a gente pegou... Fez essa linha de tendência aqui agora, né? Essa linha amarela aqui que eu estou acompanhando, né? A gente foi para a região do 618, que a semana fechou, inclusive, assim, a da região do 618, né? Então, por isso eu estava mais confiante aqui. Então, a gente foi buscar a região dos 59 mil dólares, né? E fez aqui o ombro final, tá? Então, isso está me preocupando aqui agora, né? Obviamente, a gente já rompeu já para baixo aqui essa região. Nesse momento aqui, a gente está buscando ficar acima dessa linha de tendência aqui, tá? A linha amarela, né? Então, esse é um fator importante, né? Também, a gente também, pessoal, tem aqui o outro oco também, tá? Esse oquinho também dá para olhar aqui também dessa forma, ó. Essas linhas aqui agora, né? A gente está formando, tá? Tem esse outro oco também que a gente poderia estar buscando também, tá? Então, é bom ficar de olho. Os alvos são bem parecidos. Não vou entrar aqui muito nos alvos, mas aqui um outro oco. A gente pode estar olhando também aqui agora, né? Que seria isso aqui, ó, tá? Então, esse aqui fica um pouquinho mais fácil de ver. Ele pode fazer a inclinação também sem problema nenhum, tá? Então, pessoal, para mim aqui, ó, e eu estou de olho aqui agora para o preço de Bitcoin, tá? Eu estou cuidando primeiro desse primeiro oco que eu mostrei para vocês, tá? Essa linha amarela, essa linha amarela aqui agora, tá? A linha chinense aqui. Seria importante o preço do Bitcoin ficar acima dos 49 aqui, conseguir ficar acima dos 49 mil dólares, tá? Porque senão, pessoal, na minha opinião, a gente vai buscar aqui essa região dos 42, mais ou menos aqui, tá? 41, 42. Por quê, pessoal, tá? A gente vai estar rompendo umas médias aqui no diário, tá? No semanal também. A média semanal que eu estou acompanhando é essa aqui, ó. A média de 21, de 20 exponencial, né? A média de 20 média exponencial. E também a média de 20 dias, 20 semanas, né? Média simples de 20 semanas, tá? Então, os indicadores aqui, basicamente, são essa EMA2 aqui, tá? Que são, então, a de 20 e também de 20 períodos, tá? Então, 20 semanas. Que é agora que a gente teve um suporte bem bom nessa média aqui, tá? A média da EMA aqui de 20 semanas. Então, essa aqui é a média importante, na minha opinião, porque durante o bull market passado aqui, por exemplo, a gente teve um suporte muito bom nessa média, né? Então, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar essa média aqui várias vezes, né? Até depois que ele rompeu essa média pra baixo, que a gente foi entrando no bear market, inclusive. Então, são duas médias importantes. Pra mim, a média aqui, a EMA de 20 períodos aqui, ela tem um suporte melhor, tá? Na minha opinião. Então, por isso que eu gosto de olhar mais ela. Então, pra mim, se a gente romper essas médias aqui, pessoal, tá? Rompendo aqui, ó, essa região dos 49 mil, tá? Que agora tá aqui 49 mil. Aqui ela tá na 48 mil e 700, né? Quase essa média. Essa média, na verdade, ela pode subir um pouco mais, tá? Então, o preço pode encontrar a média ou a média pode encontrar o preço. Basicamente isso, né? Então, a gente pode ver essa média jogada na região dos 49. E pra mim, chegar aqui, romper nos 49 pra baixo, pessoal, a gente pode fechar aquele oco ali também, tá? Buscando alvos mais pra baixo. Daí, pra mim, aqui, que eu estaria olhando aqui, né? A gente também tem aqui, a gente pode ver também o RSI, ó. Até um ponto que, conversando com o professor Odigar, pelo Zoom ali, onde a gente dá uma olhadinha, a gente tem aqui o preço subindo, pessoal. A gente tem uma divergência aqui, Berit, muito grande, né? A gente tem o preço subindo enquanto o RSI tá caindo aqui, tá? Então, isso aqui é importante ficar atento, né? E a gente tem um espaço maior ainda pro RSI cair, tá? Essa questão aqui agora, a gente poderia buscar o 30 de RSI aqui, essa região de 30, mais ou menos, que daí, sim, o preço poderia voltar a subir, né? A gente pode ver que a região de 30 é uma região que o Bitcoin vai buscar aqui no diário, né? Então, aqui, por exemplo, a gente buscou lá no dia 25 de abril, né? Mais ou menos, um pouquinho antes, 24 de abril. Depois, a gente buscou aqui antes, lá em setembro, mais ou menos. Aqui também, ó, dia 14 de março, aqui, quando a gente fez o dump do corona, aqui, a gente vai buscar bem mais abaixo, né? E eu acredito que baixar de 30 aqui o RSI vai ser bem difícil. Então, se for buscar mais ou menos a região de 30 do RSI, pessoal, daria fazer um cálculo aqui pra onde o preço vai ir, né? Até tem um indicador também que dá pra usar aqui, ó, se vocês quiserem usar esse indicador também, que ele mostra também. RSI também, acho que é, níveis, não, tem levels isso aqui. Então, você pode ver aqui qual o nível que o RSI vai estar aqui, ó. Por exemplo, aqui no caso, ó, pessoal, pra ele atingir a região de 30, seria essa região aqui, ó, no região mais ou menos dos 42.370 dólares, tá? Então, esse indicador é bem interessante, que mostra regiões do RSI que a gente pode buscar aqui, tá? Numa possível queda. Então, pra mim, 30 aqui, né? A região dos 42.000, que é, inclusive, esse topo aqui, pessoal, né? Esse topo aqui, ó, esse topo anterior, mais ou menos, aqui, tá? Bem próximo aqui, tá? Um pouquinho, um pouquinho mais pra cima, né? Tá? Então, assim, eu tô olhando de olho esse topo aqui da região dos 41.700, 41.900, tá? Então, pra mim, é a região que o Bitcoin poderia buscar, certo? Se ele romper essas médias aqui, né? Mas, os alvos, né, pessoal? A gente vai olhar os alvos aqui também pra esse oco aqui, enfim, né? Os alvos são bem menos abaixo. Inclusive, a gente pode pegar aqui, ó, é uma... O que eu poderia fazer também aqui, é uma retração Fibonacci, né? Então, a gente vai olhar essa retração aqui, né? Desse fundo aqui até esse topo, né, pessoal? A gente pode olhar aqui essa retração. O Bitcoin poderia buscar essa região aqui de 50% de retração, tá? Esse é o nível que eu tô olhando aqui também, que tá bem, assim, confluente com o RSI também, que a gente tá olhando aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, a região de 42 mil dólares, mais ou menos, tá? De 41 mil aqui e 200, até a região dos 42 mil dólares, né? São regiões interessantes de fazer a compra de Bitcoin, tá? Eu acho que é uma região interessante acumular aqui. Porque, pessoal, a gente tá numa fase aqui agora, né, do bull market, que vai ter outras instituições que estão querendo entrar. Tem muita gente que quer comprar Bitcoin, que deixou de comprar o Bitcoin, né? Que quer comprar com uma possível queda, né? A ideia do Bitcoin toda aí, é o que eu recomendo pra todo mundo, é comprar numa possível queda, né? Esperar o Bitcoin dar uma caída do preço pra você comprar. Então, eu falei pra várias pessoas aqui, amigos, ó, bota a região de compra do Bitcoin nas 42 e tenha paciência, tá? O Bitcoin pode buscar essa região. Se não buscar, paciência, entendeu? Espera pra uma outra queda, enfim. Eu acredito que o Bitcoin possa buscar essa região dos 42 mil dólares, tá? Rompendo, se a gente romper a região lá dos 49, né, pra baixo, a gente pode buscar essa região aqui dos 42, mais ou menos, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tô de olho aqui agora pro preço do Bitcoin, tá? Mas, pra mim, o bull market, se a gente buscar essa região aqui dos 42, né, no caso, eu acho que vai estar longe do bull market acabar também, tá? Eu acho que esse bull market, ele vai ser, inclusive, a gente pega o gráfico da BLX aqui, pessoal, ele vai ser, inclusive, mais longo aí, na minha opinião, tá? Que o, que o, que o, que o, o bull market anteriores, né? A gente sabe que o tempo, o tempo aqui, por exemplo, aqui, esse bull market que começou quando, ó, vamos olhar aqui desse fundo aqui, tá? Até esse topo, ó, pessoal. Durou quanto tempo aqui, mais ou menos, tá? Então, se durou aqui, ó, a gente teve, durou cerca de 800, né, 847 dias, tá? Esse bull market, né? Se a gente pegar aqui o outro, ó, desse, desse fundo aqui, até esse topo, durou aqui 742 dias, né, mais ou menos, né? Se bem que eu não peguei bem exatamente aqui também, tá? Então, o gráfico agora, a gente deu um pouquinho de ver. Mas a gente pode ver que o, o tempo do bull market tá cada vez aumentando mais, né? Aqui, por exemplo, a gente pegar aqui, desse, desse, desse primeiro aqui que teve, né? A gente teve aqui um bull market bem pequeno, né? Foi o começo do Bitcoin, não dá nem pra contar muito isso aqui, mas a gente teve aqui cerca de 250 dias aqui, mais ou menos, né, de bull market. E aqui foi, e depois foi indo. Então, a gente vai aumentar esse tempo do bull market, na minha opinião, ele vai aumentar cada vez mais, né? Então, os ganhos também vão, os ganhos vão diminuir, né? E o tempo vai aumentar, tá? É assim que eu tô enxergando o, 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 esse bull market aqui agora, né? Eu acho, na minha opinião, na minha opinião aqui agora, né, a gente não vai ver uma, o fim do bull market, né? Então, obviamente, a gente vai acompanhar aqui agora como vai ser com esse Uoco aqui, se eu romper aqui a região, lá dos, dos, ir pra buscar a região dos 30 mil dólares, daí a gente pode conversar, começar a conversar aqui, tá? Mas eu acho que aqui agora a gente pode buscar a região dos 42 mil, tá? Retestar esse topo aqui, esse topo anterior, e o preço voltar a subir, tá? Eu tô com, botando ordens naquela região ali, as 42 mil, né? Com o que eu tenho de lucro aqui retirado, né, pessoal? Então, é isso, tá? E a partir daqui, quando a gente conseguir entrar numa região do RSI, lá de 30, mais ou menos, né? E a gente tá aqui com, vai tá aqui com medo, né? Muito forte, né? Isso é que é importante acompanhar também. Daí sim, pessoal, a gente vai poder entrar aqui em posições de comprado, posições de long, assim, com uma alavancagem, eu diria, mais alta, tá? Isso que eu queria, eu tô esperando as oportunidades de poder fazer uma entrada com uma alavancagem bem mais alta aqui, tá? Pra gente poder surfar esse bull market com mais tempo aqui também, tá? Aqui, ó, os indicadores de sentimento também comentar pra vocês, né? A gente tem aqui ainda o long short rate aqui nesse momento, ó, pessoal, no gráfico de 5 minutos, a gente tem uma... Três longos pra cada short aqui, tá? Então, isso aqui tá extremamente alto ainda, né? Então, possivelmente a gente pode ver o preço ainda corrigindo ainda mais, tá? Então, se eu tô olhando aqui agora, a gente tá aqui numa queda, nesse momento aqui, se a gente puxar uma retração, ó, vamos puxar essa retração também, deixa eu ver aqui agora, ó, então a gente teve uma... O preço aqui, ele foi, né, nem até só a região de 50%, né? Nem foi buscar 50% aqui, entendeu? Então, foi que no 3.2 aqui já caiu de novo, né? Então, pessoal, a gente tem bastante resistência pra cima, tá? Esse é um ponto importante. Pra mim, que agora a gente tem que acompanhar essa linha de tendência aqui, né, essa linha aqui desses últimos dois topos, né? Pra ver se a gente vai romper essa linha laranja, tá? Então, essa linha laranja aqui é uma linha bem importante a gente acompanhar, né? E ficar acima dessa região de 59, tá? 49 mil dólares seria bem importante ficar acima, porque se a gente romper pra baixo, a gente tá formando esse oco, né, pessoal? Daí a gente pode ver a coisa ficando bem feia pro Bitcoin, tá bom? Então, é isso que eu tô olhando aqui agora, pro preço do Bitcoin, pessoal, não dá pra se... Não dá pra ficar aqui também completamente desesperado, né? A gente pode esperar aqui correções super fortes do preço, né? Aqui no... Do bull market passado, nos bull markets aqui anteriores, a gente teve 40%. Até em 2013 aqui, pessoal, aqui, por exemplo, a gente teve... Aqui, ó, foi uma correção, obviamente que o Bitcoin tinha a capitalização de mercado bem pequena, a correção é em 75%, entendeu, pessoal? Então, é porrada mesmo, tá? Então, eu acredito que vai ser difícil acontecer isso aqui nesse bull market, tá? Acho que você tem muito mais dinheiro na capitalização de mercado do Bitcoin. Mas, correção de 40%, por exemplo, a gente pode esperar, tá? Aqui nesse momento aqui, quanto é que a gente tá de correção? Vou puxar aqui o gráfico de novo, só pra gente poder dar uma olhadinha. Quanto a gente tem de correção nesse momento aqui, do topo até esse fundo, pessoal? A gente tem quanto mais ou menos aqui, ó? Cerca de 30%, tá? Então, tá aqui numa região, tá ainda saudável. Se a gente for buscar os 42 mil dólares, né? Até aqui, mais ou menos, a gente buscaria aqui 36% de correção, tá? Pra mim, seria super saudável aqui pra continuar subindo com o preço, tá? E eu acho que seria uma região interessante aqui de ficar de olho porque eu acho que as outras instituições, outras pessoas vão ficar atentas aqui pra poder comprar esse fundo do Bitcoin, tá? Eu tô de olho aqui. Se cair, pessoal, vou estar comprando aqui, né? E esperando aqui mais oportunidades pra poder entrar aqui em outros ativos aqui também, tá? O Ethereum. O Ethereum caiu bem forte também, rompeu esse canal, né? Pra baixo, né, pessoal? Então, agora aqui é olhar o que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Eu acho que o Ethereum aqui é um bom ativo. É bom ficar atento aqui. Eu não liquidei minhas posições com o Ethereum. Vou fazer um hold do Ethereum aqui agora, né? Como parte do meu portfólio aqui de ativos, né? Porque eu acho que o Ethereum tem um potencial bem grande, tá? E eu vou atualizar vocês a medida possível, tá, pessoal? Porque agora, nesse momento aqui, eu ia ficar de olho nessas regiões importantes que eu vendei pra vocês, tá? Nessas linhas aqui que a gente... Bom, a gente rompeu essas duas linhas aqui também, né? Essa linha amarela que eu tô de olho aqui agora, tá? Então, desses topos aqui, ó... Vou até agitar um pouquinho mais ela, né? Desses topos aqui, pessoal, tá? E com esses fundos, a gente ficar acima dessa região aqui, mais ou menos lá dos 49 mil dólares, tá? Senão, a coisa pode ficar feia pro Bitcoin. E é isso que eu tô de olho. Tá, pessoal? Não se esqueçam também de participar do grupo do Telegram também, tá? Tem bastante gente aqui. Tem cerca de 7.870 pessoas aqui no grupo, tá? Então, o grupo tá ficando bem forte aí. Então, eu só queria fazer um update pra vocês rapidamente na minha opinião aqui que aconteceu, tá? Falar um pouquinho desse episódio do Elon Musk. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer um vídeo de altcoins, né? Pra mostrar pra vocês que eu tô de olho em altcoins aqui, mas com esse dump do Bitcoin aqui, as altcoins ficam bem complicadas de falar, né? Inclusive, acionou aqui vários stop loss aqui, de vários altcoins que estavam operando aqui também. Mas o stop loss me salvou bastante porque a coisa podia ficar bem mais feia, né? Então, é basicamente isso, pessoal. A gente se vê amanhã, então, pra mais um vídeo mais completo, uma análise detalhada aqui do preço do Bitcoin, tá? Mas eu, na minha opinião, a gente pode ficar confiante aqui ainda desde que a gente fique acima das regiões 49, tá? Se a gente começar a baixar ali, daí é bom acionar ali. Tenta pra entrar no short e buscar a região dos 42 mil dólares, tá bom? Então, é isso que eu tô de olho aqui agora. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê amanhã aí. Um abraço. Um abraço.